E olha, a gente hoje vai aprender sobre um assunto muito lindo. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso na maturidade. Eu fico contente quando vejo as expectativas de vida e a gente está vivendo cada vez mais, né? Dizem que a gente vai chegar aos 100 anos fácil ou até mesmo passar dos 100. E com isso, muda muito o conceito de jovem, novo, velho, terceira idade. Eu acho até que isso não existe. Foi como eu disse ainda há pouco, nosso cérebro é plástico, a gente vai aprendendo e a gente só não pode desistir. Então, enquanto a gente continua, a gente continua vivendo da melhor forma possível. E relacionamento amoroso, gente, é bom sempre, em qualquer fase, em qualquer idade. Sabe que a gente hoje tem um convidado muito especial, que faz um trabalho lindo falando sobre relacionamento amoroso, relacionamento sexual na maturidade. É o Fabrício de Oliveira, ele é psicólogo, ele é pós-graduado em gerontologia pela FIP, também pós-graduado em envelhecimento e geriatria prática pelo hospital da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Tem um currículo maravilhoso, tem ajudado muita gente. E eu estou aqui hoje de coração aberto e te convido para ficar de coração aberto para aprender com ele. Seja bem-vindo, uma honra recebê-lo. É um prazer, muito grande estar aqui. Muito obrigada. Vamos sentar um pouquinho para a gente continuar conversando. Fabrício, eu gostei muito da sua proposta, do trabalho que você tem desenvolvido. Eu entendo que a gente precisa quebrar preconceitos, já que a gente tem uma população com essa estimativa de vida maravilhosa, né? Isso, e você não tem ideia, os idosos que lhe assistem lá no Nordeste. Você é de que região? João Pessoa. É de João Pessoa, um beijo para toda a turma de João Pessoa, para Paraíba e para o Nordeste todo, que eu amo tanto. E as suas mensagens todo dia, isso ajuda eles também, no momento que eles estão sozinhos, que as famílias estão tudo saindo de casa, indo para a shopping, ficando no celular. E eles precisam dessas palavras, é importante para eles. É verdade. Aliás, a solidão é algo que a gente precisa bloquear, né, Fabrício? A gente tem que cultivar relacionamento. Isso, aí é onde vem um relacionamento, né? Porque nós, assim, os jovens, eles não estão pensando nisso, mas depois que passam dos 30, 40, eles estão muito atrás disso. Não naquela questão de alguma coisa, mas de ter alguém do lado, de ter uma companhia, de ter um anjo da guarda, né? Porque, às vezes, a gente adoece e ter alguém do lado, o coração fica mais tranquilo. Principalmente quando a gente está naquele problema de doença, né? Que a gente está meio doentinho, aí a gente tem alguém do lado. É, de toda forma, né? A neurociência tem provado que as relações afetivas, as amizades, elas aumentam também a nossa qualidade estimativa de vida. Vive mais quem vive rodeado de amigos. E é por isso que eu sempre te falo, esteja rodeado de amigos. E quando a gente pensa em relacionamento amoroso, e aí a gente pensa, assim, em todas as dificuldades que a gente passa na juventude para preservar o casamento, a gente fica querendo lá na frente colher o fruto de um relacionamento sólido, né? E que não pode se perder. De jeito nenhum. E o importante do meu trabalho é que eu não sou o psicólogo clínica, fechado. Porque quando o idoso completa 60 anos, ele não gosta de clínica, ele não gosta de regras, de horário, de jaleco branco. Ele quer liberdade. Então, a minha terapia alternativa. Lá em João Pessoa, eu fecho a orla das seis da manhã até as oito, não passa carro. Só para os idosos ficarem circulando, caminhando, fazendo exercício. Aí eu tenho pacientes que eles, ah, doutor, vamos passear na orla e vamos trabalhar as queixas. Nossa terapia hoje é na orla. Então, a gente vai andar na orla. Ah, doutor, vamos para aquele parque sentado debaixo de uma árvore, que é tranquilo. Nossa terapia é debaixo de uma árvore, conversando. Que delícia, olha que boa escolha, né? Isso. Eu tenho uma paciente que adora andar no shopping. Então, a gente vai andar no shopping e vai fazer esse processo terapêutico. E eu já tirei muitas idosas de depressão. Principalmente, depois chegou a tecnologia que os netos abandonam, os filhos, é tudo no celular. Eles estão em casa, eles estão almoçando, eles estão tudo ali, de corpo, não de pessoa, porque estão tudo ligado na internet. E o idoso, ele não acompanhou essa tecnologia. Então, ele quer conversar, ele quer a história de vida. Então, assim, um psicólogo, um profissional, qualquer profissional que é da área do envelhecimento, essa pessoa é, como se diz, privilegiada, porque é o que eles querem, é a escuta. Perfeito. Aliás, vale aqui o alerta, vale a dica, né? Para os familiares ficarem atentos. Como eu disse, ainda há pouco, solidão é um grande mal. A gente precisa ficar atento, combater isso e estar de corpo presente. Que a tecnologia não nos afaste, porque é importante a gente se relacionar. Isso é muito importante. E, Kátia, Cláudia, desculpa. Cláudia, eu tenho, não, ela não é minha paciente, né? Ela ficou viúva há um tempo e eu sempre ia visitar ela, que é uma pessoa que eu gosto muito, né? Lá da Paraíba, é a dona Gilvanete. E eu percebi aquele olhar meio vago. Aí, ela reencontrou o ex-namorado quando ela era adolescente, que também está viúvo. Olha lá, e aí fez a união dos dois, que coisa bonita. Hoje, quando eu chego lá, aquele olho chega e brilha. Porque é isso, é o relacionamento, é ter alguém do lado, isso que é importante. Isso a gente não pode perder. E nos relacionamentos duradouros, nos longos relacionamentos, é sempre muito importante a gente resgatar essa afetividade. A gente já aprendeu aqui em outras entrevistas, em outras conversas, e eu vou reforçar para você a importância da gente buscar aquilo que nos encantou lá no comecinho do relacionamento. Então, faça o desafio, primeiro, de lembrar o que te encantou no seu marido. O que é que fez você ficar apaixonada por ele? Olhe para esse marido, para essas qualidades e veja se você ainda enxerga aquilo que foi tão encantador. E aí, veja pelo lado bom. A gente costuma reclamar muito das coisas e ver o lado ruim, mas veja motivos de você aumentar a admiração pelo seu companheiro e você, companheiro, pela sua companheira, né? E aí, olha, eu gostei muito da sugestão do Fabrício, convidar para um passeio, fazer uma caminhada, sair da rotina, abrir espaço para o calor, para o sol e para a socialização. Socialização, porque aí traz o relacionamento daquelas pessoas que hoje são viúvas, não tem ninguém. Que é importante alguém do lado para a longevidade. Com certeza. Isso está nas estatísticas, isso está nos estudos científicos. Alguém do lado nos faz a viver mais. Isso é importante. Fabrício, como é que tem serviços sociais, grupos de apoio? Isso está funcionando bem lá em João Pessoa? Bastante. Lá tem 90 grupos de idosos. Olha que coisa mais linda. Eles fazem apresentações, tem um grupo lá que faz a apresentação da Carmen Miranda. Todas as idosas de Carmen Miranda. Coisa mais linda, elas dançam. Lá tem o clube do idoso, o idoso faz tudo lá, piscina, aeróbica, psicólogos. E é bom estar junto, né? E é bom estar no grupo. Não fique só. Coloque em prática, porque a afetividade é nossa, né? Nossa, exato. Essa capacidade de amar está dentro da gente. Exato. Lá tem o condomínio Cidade Madura, que é onde eu trabalho, que só mora idosos. São 40 casas, 20 de um lado, 20 do outro, todo cercado de cerca elétrica. Nossa, que sonho isso. Policiais, 24 horas na guarita, tem posto de saúde lá dentro, tem videoteca. Nossa, que pudesse ser a realidade de muitos, né? Mas não sendo, a gente faz o nosso melhor. Eu acho que o recado mais importante é esse, a afetividade é uma capacidade nossa, capacidade de amar que é dentro da gente e não tem idade para isso, né? E eu faço festa com eles, eu chamo todos para decorar a época de São João, eu levo filme para eles assistirem, que lá tem uma videoteca. Parabéns, Fabrício. Obrigada. Fico contente. Aí, olha, fica também o convite e a abertura aí para você também se juntar, né? Então, se você está nessa região, você pode aproveitar tudo isso. Segue lá o Fabrício, é Fabrício Pissiquê no Instagram. Isso, Pissiquê. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. O prazer foi meu, o prazer foi meu estar aqui. Obrigada. Minha mãe mandou um beijo para você. Como é que chama sua mãe? Dona Terezinha. Dona Terezinha, um beijo também muito grande para a senhora. Minha família inteira na Paraíba, meus amigos, estão hoje lhe assistindo e prestigiando. Que coisa boa. Então, leva o nosso carinho para todos eles, tá? Muito obrigada. Obrigada, Fabrício.